Não houve acordo, e há uma divergência grande. O idoso hoje tem 100%, o jovem tem 40%. Da forma que ficou a redação vindo da Câmara, vai limitar 40% para todos os setores. Então, você divide 40 por 3, vai dar em torno de menos de 14% para cada setor. Aí não houve acordo. Se o Estatuto da Juventude já garante 40 e do idoso garante 100, nem os 40 o idoso teria mais. O relator, ele concordou em retirar a supressão para todas as categorias. Isso significa que o idoso, que já está contemplado no seu Estatuto, não entraria nesse rateio.